Agora, o que fazer se isso acontecer com você? A gente não é uma situação que a gente quer se imaginar, né? Um bebê, uma vida na porta de uma casa, mas o que poderia, o que deveria ser feito nesse caso? A gente conversou com uma pediatra e ela explicou pra gente. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse caso desse bebê que foi achado em Porto União, recém-nascido, ainda com cordão vilical. É uma pena, né? Infelizmente, repetidamente, a gente acaba se deparando com uma situação semelhante a essa. Então, se caso um dia vocês se depararem, qualquer pessoa se deparar com uma situação dessa, de encontrar um bebezinho recém-nascido abandonado, a primeira situação é sempre aquecer esse bebê. É um bebê recém-nascido, ele tem um risco muito grande de hipotermia, por isso que quando eles nascem, a gente tá sempre com o ambiente mais aquecido, coloca ele em berço aquecido também. Então, um bebê nessa questão abandonado, sempre aquecer. Pega o primeiro cobertor, lençol, enrola bem esse bebê, pra que ele consiga manter a temperatura corporal. E depois, sempre ir procurando o primeiro atendimento médico, né? O mais próximo, no caso. Se você não tiver transporte pra levar esse bebê, chama o SAMU, chama o bombeiro, que eles já vão dar o primeiro suporte ainda no local do ocorrido, tá? Se não, sempre levar pro hospital, porque vai ter que passar por uma avaliação médica esse bebê, com certeza, pra que a gente possa dar um suporte de vida pra ele aí, e ele não corra risco até de morte. Ótima orientação e necessária, infelizmente.